Música Fala ai galerinha Aqui quem fala é o Tatu Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Com o KineMaster E hoje olha aqui Você já é um usuário do KineMaster Mas eu não paguei Eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem isso O seguinte Vocês só tem que ir aí embaixo Embaixo No link da descrição Eu vou deixar o link que eu vi no canal Eu vou deixar o canal que eu vi o link E o link O link vai estar no primeiro O link vai estar no primeiro link da descrição E o canal do cara vai estar Na segunda link da descrição Passa lá no canal do cara E instala o KineMaster E você não paga nada pra você ter O O O negócio premium aí Eu vou mostrar pra vocês Suponhamos que Tipo É Vamos ver Suponhamos que Eu vou pegar um vídeo qualquer aqui Mas isso eu tenho que ver Galera Como eu não tinha vídeo Eu peguei A minha intro Entendeu? Porque eu não gravei o vídeo Nessas semanas Então eu peguei A minha intro Tá vendo que ali Já não fica a marca d'água Ali Bem no cantinho ali Como vocês podem ver Não fica a marca d'água Entendeu? Então isso daí já é muito bom Tem várias Eita caramba Tem várias coisas aqui Que vocês tipo Ó, mídia Não, mídia não É Efeito Efeito Galera Efeito Aqui tem uns efeitos Aqui Tem Ó, eu vou comprar um efeito premium Pra vocês verem Vou pegar aqui Tá vendo? Premium É tudo premium Tudo, tudo, tudo premium Tá vendo? Então eu vou pegar Esse aqui Ó, vamos super Vou pegar esse aqui Premium É premium ali Como vocês estão Pode ver Como vocês estão vendo Aí a gente sai Então é aí Sai Ó Ó Ó aí Ó, de boa Que bagulho Coisado Tá tudo bem Vocês viram que funciona mesmo Né galera Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Compartilha E Deixa aí nos comentários Os Os Links aí Que vocês querem Que eu trago Tipo Sei lá Como aqui a Paul A Paul já fiz Agora aqui nem mais Aqui mais Sei lá Free Fire Não Free Fire é bem difícil Mano Mas Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Galera Tô passando aqui Pra avisar Que se vocês quiserem Mais vídeos como esse É só deixar aí Nos comentários Salve para o Toizinho Games E o Nutella Gacha Mano Tchau Tchau Tchau